Para viva, a Sétion Land Just Go com mais uma reportagem para si. Estamos no templo adventista de sétimo dia, Maraná de Benguela, onde está a decorrer um mini congresso desde ontem, 24 de novembro de 2017. Você é o nosso convidado. Siga-nos. 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 Fala-nos um pouco do programa. Olá. Graças a Deus o programa agora é um facto. Lutamos para que tudo fosse uma realidade. Visto que a nossa realidade hoje, da maneira que têm se visto os programas atuais, então conseguimos fazer esse programa para tentar unir todos os jovens, aqui uma vez que é sábado, estamos juntos e falamos da Palavra de Deus. Falando um pouco do programa, só temos de agradecer a Deus por esse programa se tornar uma realidade a nossa igreja. porque foi ameljado já faz tempo e, graças a Deus, hoje se torna uma realidade. Eu me lembro da história, lembro. Eu me lembro do meu orgulho, do difícil cenário, triste. Eu me lembro do meu orgulho, do difícil cenário, triste. Eu me lembro do meu orgulho, do difícil cenário, triste. Eu me lembro do meu orgulho, 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 do meu orgulho. Por que o tema da santidade? A direção da Igreja de Maranata velou sobre a situação, em primeiro lugar, na vida espiritual da juventude. Sentimos que ser santo é permanecer num local, mas não se contaminar com as coisas que lá são feitas. É um tema muito pertinente. Uma vez que nós estamos nesse novo século que está, nós jovens a tendência é de querer fazer coisas que não têm nada a ver com Deus, não têm nada a ver. Então resolvemos colocar o tema santidade para tentar buscar a nossa essência, para tentar explicar mais ou menos por que a santidade, explicar a origem da santidade. Para nós vamos, porque isso refere-se no seu todo, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir. No contexto geral, é mesmo para tentar sensibilizar os jovens a ter uma vida um bocadinho mais adequada. Então filem pra quem quer amar. Se o dia gera que subiu, é porque o dia vai voltar. Jesus virá, não tardará. Suas promessas cumprirá. Jesus prometeu e cumprirá. Temos junto a nós o irmão Armando Dumbo, um dos participantes da atividade. Irmão Armando, muito boa tarde. Boa tarde, sim. Acha que este programa está a valer a pena? Por quê? Graças a Deus, este programa para mim está a valer a pena, porque, na verdade, por ser pelo menos o Santo Sábado do Senhor, também pelo tema que foi bem abordado desde o manhã até esta altura, graças a Deus é por isso que está a valer. O programa está a valer a pena, porque partindo no tema da mesma atividade é de tamanha importância. Afinal de contas, como cristãos devemos a cada dia andar em novidade com o Espírito Santo e no que diz respeito à vontade de Deus. A verdade é que até este momento o programa está muito bom, graças a Deus. Ele viveu aqui na terra Para cumprir a profecia de amor Maldatado ele foi Cuspido ele foi No madeiro jorrou O sangue carnesia Garantiu-me salvação Sem merecer E moído pelas minhas transgressões Cravos Cravos Perfuraram suas mãos Por amor Cumprindo assim O plano da redenção Bom, desde já gostaria de parabenizar a direção pela criatividade, pelo evento dessa natureza. Falar da santidade nos últimos tempos tem sido um dos temas que de certa forma vai trazer um valor para a juventude e não só. Vale a pena, porque sem a santidade ninguém verá Deus. Amandante 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 Pastor, fala-nos um pouco do tema. A questão da santidade é que todos os cristãos são chamados a serem santos, em todo o tempo. Procurar orar, procurar ler a Bíblia, procurar estar com Deus, para que esta santidade seja mesmo efetiva. E como dissemos de manhã, hoje é sábado, que o Senhor não nos chama a sair do mundo ainda. Nos chama a permanecer no mundo, mas não a nos contaminarmos com as coisas que o mundo oferece. Isto é santidade. Quem sabe por que você não conseguiu o que Ele quer? Mas a graça de Cristo vai dar pra quem ouvir e pra quem quer amar. Uma mensagem para os jovens. Para mim, a mensagem que eu gostaria de dar para os jovens é que, em face a este mundo que nós estamos a viver, a este século que a gente vive, Eu gostaria que os jovens virassem mais a sua vida para Deus, virassem a sua vida em oração, em testemunho pessoal e o estudo da Palavra de Deus. E isso fará com que os jovens tenham ainda, se achegam mais e mais ainda na perfeita condições de estarmos ainda mais e mais no Senhor Jesus. Nos encontramos nos últimos dias. E é bem verdade que Satanás é tão astuto. E que muitas das vezes ele tem nos corrompido com as belezas que o mundo apresenta. E muitas das vezes procuramos deixar de parte o que a Bíblia, o que a Palavra do Senhor nos instrui. Então é necessário pararmos, refletirmos até que ponto estamos. Como é que estamos com Deus? Devemos renascer. A espiritualidade deve reinar em nós para que o mundo veja em nós Cristo. E que possam reconhecer a Palavra de Deus. E que possam reconhecer a Palavra de Deus. E que possam reconhecer a Palavra de Deus. Meu jovem suave, meu filho vem, vem, o passado já esqueci, nada sem ouvir, pôs no teu clamor. Uma mensagem para os jovens. A mensagem que acontece para os jovens Adventistas, nesse caso não só, é que sirvam a Deus. Na verdade Jesus está voltando e nós sabemos disso. E cada amanhecer possamos viver meramente com o propósito de um dia que estamos na Cana Celestial. Bom, meus irmãos, o tempo está no fim, tanto há necessidade de nos revestirmos da armadura de Cristo para juntos, então podemos abreviar a segunda vinda dele. Esperamos que aqueles que se sentem que estão desafastados de Cristo possam entender que cada um de nós é uma luz que pode brilhar lá onde não há luz. Música 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 Bem, vamos enviar primeiro uma mensagem para os jovens de Benguela. São jovens valorosos, jovens estudiosos, muito inteligentes, a mensagem de encorajamento é que continuem a caminhar na senda de Cristo. E para os jovens da Maranata, que programas iguais a este, continuem fazendo para honra e glória do nome do nosso Deus. Aconselho a todos os jovens a não ficarem muito distantes da igreja, para estar sempre em comunicação com Deus, falando sempre com Deus, cantando, orando, fazer coisas que de uma maneira ou de outra sejam de acordo com a vontade de Cristo. Música 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 A nossa reportagem chegou ao fim. Gratos pela sua companhia, prometemos voltar brevemente. Até lá, siga a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube. Estamos juntos na Seara do Mestre. Música 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 Música